A Cúpula do Clima na sede da ONU reuniu em Nova Iorque mais de 120 chefes de Estado. Entre os principais resultados está o acordo para a redução do desmatamento das florestas no mundo até 2030. Também foram anunciadas iniciativas para as áreas de energia renováveis, indústria, transporte e agricultura. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, abriu a reunião com um pedido aos líderes mundiais para estabelecer um novo rumo diante dos perigos do aquecimento global. A mudança climática é a questão crucial que está definindo o nosso presente. Nossa resposta definirá nosso futuro. Nomeado mensageiro da paz na ONU, o ator Leonardo DiCaprio falou que a mudança climática é a maior ameaça de segurança. O presidente norte-americano, Barack Obama, pediu que o acordo climático inclua comprometimentos das economias emergentes e defendeu um acordo sem divisão entre países ricos e pobres. Por sua vez, a presidente Dilma Rousseff afirmou que a determinação do Brasil em enfrentar as alterações no clima não se limita à conservação da Amazônia. Disse que espera um acordo climático global que permita um desenvolvimento sustentável. Nós, países em desenvolvimento, temos igual direito ao bem-estar e estamos provando que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível.